E a galera... ...de acordar. Lúmenos, a serafricarou o gás, e eu pino no símbolo do que no símbolo. Eu vesti... ...como a... ...nós eu sei que simboluí a passagem dos cortes dos... ...como? Para imposto. Aparentemente, aia. Talvez-se me faça o bicho. O homem não vive em com o que faz o que ele não vive em campo. O que é o que é? O que é? O que é que ele E... Precisa... Aura a área de frutada pelo, Oricum se... Chimite frutada a sua... É o que eu não sei, Estudei... A parte minha... Onde... Não sei... Não sei o que eu não sei... que é o tempo da proestir, mas a gente é e diz que é da pula minha não quero dizer que eu não vou explicar, não vou explicar o que posso fazer está acolo aí quando eu digo que não me lhes me lhes não me lhes me lhes me lhes me lhes eu não sei mas eu sei que você vai lá as coisas E aí Eu fico no telefone e se ficou muito como? Olha! Não é braço, não? Todos os simbólios são isso. Como simbólios representam a minha vida, ou a minha vida. Você é muito braço. Agora vamos falar sobre o segurança. Vamos falar sobre o segurança. Vamos falar sobre o segurança. Nós não temos o segurança sobre o segurança. Com o segurança do mundo. O que significa segurança? Seguridade da humanidade. Não, não sei. Não sei o segurança do mundo. De ce se dá voiai a seca? Não é o segurança do mundo. Não é o segurança do mundo. Não é o segurança do mundo. E que... E nume a família, um genio, um inteligente e um nevoi. na nebuna, ele atas-o é o segurança. E euiful, você diz, cara, notem, atás tätä, eu estou procurar. Tato é o segurança, não é o segurança. Então tenho a trabalhar no Assad. Aí eu adue ? Eu aduei a faces doesnhha. Porque... Bem, em fato é verdadeiro. A facut do armada, não é o problema, não é ciência, o trebo, é givete de lá, é um de lá, o trancão em mão e tem coisa, mas e tem coisa. E aí, dizia, bão, afasta-te, tem a graça, tu te pôde, e aí, e cam a graça. Não é, quem não é, não é, não é, não é, não é, não é. E o pano, o pano, o pano a rapida... E o pano a rapida, o pano a rapida. Mãã, era un pano, se o uita, urlã... E a rã bã... ...sem-o, ...mã urã la pano. A iniciai, mamã urã, esti esti ändã, mamã urã este estiã riu. Não pode Vreau Sã-l dai cu surel o avião Nebuna Se vãi tase la el, bã, ăsta dã-l Eu la gacici Eu sunt virgina Cã era virgina, știi Era nebuna virgina De securidade Dar asta nu era Nebuna de securidade Era nebuna de securidade Cu tablã de tank la pistã Cã așa apăra nebunat de securidade Cu atât Atâta dincescă Securitatea română Doar să apere o nebunã Care avea tablã de tank Și ai îndoie Nu cea-l pânã Tablã de tank Cu FAUST 4-ul meu FAUST a-nvins Nu m-ai convins Mã gândeam Mamã sã mă tup cu nebunã Sã-i dau o muiitã Sã o iau așa de pãri Sã-i fac De-alea, de-alea, de-alea Mã uitam, mamã, sã-o luam Sã-i stânz din oamnă Sã-i stânz din oamnă La mine zic La mine zic Nu-i iubire Sã-i zic Mult timpul pe la maica Sã-i plâmã Sã-i stânz din oamnă Pe la mine Nu-i iubire Cã la asta e prea multă iubire Sã În bârliga e iubire Și mã uitam Mamã cât acolo este roluai Era si clasã Era afunat Așa Ziceam Mama E un fru de iubire La mine La mine La mine Nu-i iubire Ce bine Ce bine De-alea Păi stãz fața asta așa frumoasã Cã nu-i iubire De-alea Cã 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 si fața mea Schimbarul la față Se face față Ca sa vrea iubire Aia Bă Bă Tu Poți să arăt cum vrei tu Pe la ta Și-așa Și-așa Poți să arăt La tine e iubire Și cine poate să zic Cine a fost cu iubire Cu un securistul acela care nu e securist Care Nu știa că tu nu mai e Mare brânză securistă E mare brânză securistă Știi? Tu știi tot ce nu am un securist? Nu-i securistii nu știu ce are securistă E adevărat Dacă ai întreba un securist, e adevărat? Da n-ai Nu știu Păi sunt agenți pe care Și-aș zic da Cu un securist Cu un securist Am oarele pe În care am zis În care am zis În care am zis Când am o bucuvă Și 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 atât am Păi Atât Am zis Ce-nseamnă? Cu un securist I fi Du-l-pre Dei demà Como eu vou dizer que é uma coisa mais boa. Uma hora é mais triste, outra é mais triste. Uma hora é mais boa. Uma hora é mais boa. E aí 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 Obrigado.